É rapaziada, atrasado pra caramba, eu sei que tá atrasado pra caramba, mas não tem problema não, é... O interessante é a gente saber o que que rolou, né, o que que rolou e o que está rolando em Boruto, né, assim, conhecer um pouco mais, né, pra aprimorar nossas análises. Em breve, né, no futuro bem próximo, estarei assistindo, ou não, né, talvez um pouco distante, e eu tô assistindo o Fate, normalmente o Fate tem muita adaptação, né, então até chegar lá, vai demorar. Eu ainda tenho que assistir Jojo, né, alguns episódios perdidos por aí, e o especialzinho do Rock Lee lá, tá ligado, enfim. Bom, revelado o deus Otsutsuki, eu gosto de chamar de Kisuki, o capítulo mais importante de Boruto, hashtag Boruto, cap, 75, do canal do Ei Nerd. E lembrando, o link do vídeo original na descrição, então vão lá deixar um like e se inscrevam no canal do Ei Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele sai... Que ele faz aí pra gente, fechou rapaziada? Ei Nerd, nosso querido Peter. Seu inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like por aquela fortalecida, qualidade, full, como sempre rapaziada. Vamos ver o que que rolou no capítulo 75 na visão do Peter, né. 3x1 e... E é bomba! O capítulo 75 de Boruto é simplesmente o capítulo mais importante de Boruto lançado esse ano. Galera, tem muita informação nova agora nesse vídeo aqui. Galera, tem realmente coisa pra fazer pirar o cabeção de verdade. Chutaram a hierarquia de poder no universo de Naruto. A gente está prestes a ver o que que é poder de verdade. Ishiki, Madara, Kaguya, é Hagoromo, essa galera toda vai ter que se ajoelhar perante o todo poderoso deus Shibai Otsutsuki. Vamos conferir isso tudo agora. Caralho. Ei Nerd, não. Peter, é aqui. Aposto que o Kishimoto viu a minha análise do segundo capítulo de Sasuke Hitsune e viu que eu falei que Boruto estava chatinho, né. Eu aposto que esse japa olhou pra minha cara e falou... Aí lançou essa bomba que é o capítulo 75 de Boruto. É como eu disse naquela análise mesmo, não sei se vocês vão lembrar, porque eu também mal lembro também. Era só questão de tempo até o mangá engatar de novo. E ainda bem que isso aconteceu rápido, galera. Empurraram o Shibai Otsutsuki, pegou no trampo. Galera, esse capítulo 75 não mudou pouco, mudou muita coisa do que a gente conhecia sobre o universo de Naruto como um todo. São os poderes da Eido, o passado do amado, o novo tipo de técnicas divinas e o deus Otsutsuki. Deus Otsutsuki, o garra. Então já deixa teu like aí. Vem comigo agora tentar desmembrar coisa por coisa de toda essa loucura. Galera, realmente... Já deixou o like, vamos ver, vamos ver o que é que vai tentar preparar pra gente aí. Agora eu vou, agora eu vou. Tem que me acalmar, ele tá muito eufórico. É realmente tanta coisa que fica até difícil escolher por onde começar. Agora falando realmente focado, tá? Esse é o capítulo com o maior número de informações em pouco tempo. Então eu vou dividir essa análise em temas. Assim fica acho que mais fácil pra todo mundo, tá? Então vamos dar um mais simples ao mais complicado. Vamos começar. Reunião telepática. É bacana a gente reparar que a base desse capítulo inteiro foi uma conversa telepática. Esse foi o core do capítulo. Essa conversa que rolou entre o amado Naruto e Shikamaru foi transmitida pra toda uma galera que não tava ali na sala. E tinha muita gente conectada mesmo. Até a Ada e o Damon tava lá nesse bate-papo mental, né? E isso é curioso por quê? Porque quando a Ada tava lá do lado do mal e podia ver tudo que tava rolando, né? E o que já rolou também com aquele seiringã dela, as conversas mentais pareceu ser a principal saída pra escapar do poder de onisciência dela, né? É, onisciência, né? Porque assim, pelo que a gente viu, a Ada consegue assistir tudo. Mas não consegue ouvir o que tá sendo dito no plano mental com o seiringã dela. Até porque aí já, porra, seria apelação demais. Ah, não dá, né? Tinha que ter uma régua, né? Mas agora que a Ada tá em Konoha e supostamente vai colaborar, essas habilidades telepáticas do clã Yamanaka não precisariam ser tão usadas assim. Mas parece que o Shikamaru quer botar a Inu pra trabalhar. Coitada, né? Mas realmente, né? A Inu e o clã Yamanaka tão tendo bastante importância no mangá de Boruto. Coisa que nunca tiveram em Naruto até a guerra. Só guerra e a gente ficou, ó, a gente conheceu o clã nessa guerra. Ok que em Boruto os Yamanaka são um tipo de Skype da galera, né? Mas estão sendo úteis pra caramba pra conectar as mentes dessa galera toda que precisa estar ligada de todos esses assuntos. Mas nessa conversa aí tem uma pessoa que também deveria estar ouvindo, só que não tá lá. Sasuke Uchiha. Onde está Sasuke? O Sasuke com certeza é um dos interessados a ouvir tudo o que foi dito nessa reunião. Até porque ele é um dos ninjas mais importantes da vila, né? Do planeta. Ele tava lá quando o Amado chegou em Konoha pela primeira vez e explomou todo o rolê do Ishiki. Então ele deveria estar nessa conversa também, faz sentido. A ausência do Sasuke nesse rolê aí me faz pensar que ele foi atrás do Colt. A gente já vinha acompanhando nos últimos capítulos que o Sasuke continua vagando pelo mundo atrás de informações pelo Colt. Aliás, o Sasuke tá sempre vagando atrás de informação, né? Mas porra, tanto que foi ele que descobriu que o Colt tava lá no País da Neve. Mas no penúltimo capítulo, o Sasuke deu as caras em Konoha e parece ter sentido a presença do Momoshiki no Boruto. Mas pra ele não ter aparecido em nenhum momento desse capítulo, ele só pode estar fora da vila. E se o Sasuke realmente estiver atrás do Colt, pode ser que a gente veja um combate muito importante entre o Sasuke e o Colt nos próximos capítulos. Se for seguir uma estrutura parecida com o arco do Ishiki, pode ser que durante a conversa da galera de Konoha, o Sasuke esteja lá fazendo uma trocação com o Colt. Pode estar acontecendo real time, né? E se for o caso mesmo, galera, pode ser que o Sasuke vá de base. Porque já foi dito várias vezes que o Colt tá em outro patamar de poder. Ainda mais agora que ele tá com aquele exército de jubis feiosos, né? Será que vai rolar com o Sasuke? Caraca, velho, um exército de jubis. O passado de Amado e Delta. Nesse capítulo, a gente finalmente teve a revelação do passado do Amado. Digo, pelo menos de uma parte dele, né? Porque mesmo contando um monte de coisa lá, tá claro pra todo mundo que o Amado ainda tá escondendo o jogo. O cara só revela a informação que é conveniente pra ele, né? Mas uma antiga teoria que eu levantei há muito tempo atrás foi confirmada. A Delta é filha do Amado. Olha só, hein? Mas essa já era uma teoria, pô, tipo, bem manjada mesmo. Acho que quase todo mundo começou a teorizar isso. Só que assim, mais ou menos filha do Amado. O que rolou é que o Amado realmente teve essa filha. A Kebi, só que ela acabou morrendo graças a uma doença muito casca-grossa e desconhecida. E se você pensa que o Amado é o cara que consegue fazer ciborgues absurdamente poderosos, consegue transformar o Kawaki lá numa arma humana e consegue fazer uma porrada de coisas absurdas na base da engenharia genética, se esse cara não conseguiu desenvolver uma cura pra uma doença, pô, então ela realmente é muito forte. Caralho, véi. Mano, é muito... Caraca, mano. Literalmente, Boruto é outra pegada, né, mano? Além do Skisuki lá... Caralho, véi. Mano, engenharia genética. Caralho, tem como transformar. Pô, da hora, da hora. E... Mano, e tipo assim, não é algo assim absurdo de se pensar, por quê? O Orochimaru conseguia modificar pessoas, né? Óbvio. Nem sempre do jeito certo, mas parece que tem esse cientista que ele é muito pica, tá? Ele aparentemente conseguiu fazer o que o Orochimaru aparentemente não conseguiu fazer. É Naruto, porque as transformações do Orochimaru sempre vinham com defeito, umas mutações, uns bagulhos... Eram... Viravam pessoas bizarras, tá ligado? Ali não, velho. Ali, caralho, ficou muito pica, velho. O Kawaki faz aquelas mãos lá, aqueles bagulhos, ficou muito foda. Ficou assim... É um projeto bem feito, né, mano? Assim, acho que deu certo o experimento. Mas, não sei, 100%, né, velho? Assim, tem que assistir pra ver. Cara, mas muito interessante, muito interessante. Caraca. Mano, tem muita coisa em Boruto, velho. Tem muita coisa, muita coisa. Eu vou estar pegado e... Ah, mano, tô ficando hypadinho já pra assistir em Boruto, mano. Não vou mentir, não. Eu falei, doença... Caraca, fica grossa, né? Só que ele é, acima de tudo, um cientista maluco. Não é? Ele viu a situação da filha dele morrendo lá com a doença fatal e ele nem sequer ficou triste. Cientista maluco. Isso porque ele já tinha uma solução. Ele decidiu clonar a filha dele. Dane-se a ética. Dane-se a moral. Eu não vou ficar sem a minha filha. Ele pensou isso. Ele tava assim. Olha que passado, galera. Esse maluco aí é maluco mesmo, hein? O Armado preservou o cérebro dela e decidiu fazer um novo corpo por meio da clonagem. Ele conseguiu pegar toda a informação possível do cérebro da Kebby, até as memórias. E ele conseguiu clonar a filha dele. Olha que alegria, hein? Pô, caramba. Só que aí, Boruto decide abordar uma parte da filosofia interessante pra caramba. Mesmo conseguindo clonar o corpo, a voz e as memórias da Kebby, o Armado disse que aquela não era a filha dele. Era uma pessoa completamente diferente. O Armado fala uma das frases que eu mais gostei de todo o mangá de Boruto. Parece que a consciência humana é mais do que a simples agregação de memórias. Bacana isso? É profundo. Esse é um debate filosófico real, existe, né? Vocês devem conhecer o paradoxo do navio de Teseu, né? Que é um navio que teve as partes velhas trocadas lá por partes novas ao longo de uma viagem. Foi trocando todas as partes do navio. No fim da viagem, quando o navio chegou ao destino, quando ele chegou lá, tipo, todas as partes do navio tinham sido trocadas por partes novas. Então, o navio que chegou no destino ainda é um navio de Teseu? Eu tô perguntando pra vocês. Ainda é o mesmo navio? E se eu pegar todas as peças velhas e remontar um navio idêntico ao de Teseu? Esse é o navio de Teseu? Qual que é o navio de Teseu? Entende? Então, esse é um debate muito interessante, principalmente porque a gente já discutiu coisa parecida aqui no canal. Lembra do caso do Kaxin Koji? Ele é um clone do Jiraya. Mas como ele pôs suas técnicas do Jiraya, tudo leva a gente a crer que ele também tem as memórias do Jiraya. Mas diferente do que até eu acreditava, tipo, ter as memórias do Jiraya não faz dele o Jiraya. Lógico, né? O Amado chegou a falar até que ele conseguia criar uma pessoa nova do zero. Mas ele não conseguia recriar uma pessoa que já existe ou que já existiu. E isso é verdade, porque a gente vê gente como o Mitsuki e a Delta, que são seres completamente novos. Mas em Naruto a gente nunca viu alguém recriando um ser que já existiu. Fora por meio de reencarnação. No fim das contas, o Amado percebeu que isso era algo impossível para humanos... Perdão, rapaziada. Eu ainda estou lá na questão do navio lá que o Peter citou ali, velho. A frase é impactante. Não sei lá, velho. Cara, eu entendi. Cara, curioso, curioso. Sei lá, mano. Se você pegar o... Mas isso é meio psicológico também, né, velho? Porque é tipo assim... Eu sou eu aqui, né, velho? Eu sou eu aqui. Imagina um clone meu. E eu sumo. E fica meu clone aqui. Tá ali um cara que é idêntico a mim, mas... Na sua mente se sabe que aquele não é eu, que na verdade é eu. Tá ligado? É um bagulho bem confuso. É bem confuso, mas é interessante a discussão. É interessante, bem legal mesmo. Isso me lembrou uma discussão que eu sempre falei assim com os meus pais. Mas uma vez eu cheguei a falar que quando você, sei lá, tá com defeito no carro, bate o carro, sei lá, alguma coisa aí. Dá um problema no carro. E você vai trocar as peças do carro? O carro nunca volta como era antes. Pode botar as peças tudo nova, tudo legal. Parece que não é o mesmo carro, tá ligado? Eu já falei isso uma vez. Cara, é bem curioso, bem legal. Bate bem com essa tese minha que eu tinha quando era mais novo, velho. Pô, muito massa, velho. É muito legal mesmo. Deus absoluto, Shibai Otsutsuki. Vamos ver o deus aí agora, Kisuki. Os Otsutsuki são alienígenas que passam de planeta em planeta. Esse é o Kisuki supremo, velho. Dá pra fazer três litros. Eles revivem através do karma. Eles continuam fazendo esse mesmo processo. Sempre se alimentando da fruta do chakra desse planeta. E evoluindo os próprios poderes de a própria genética. Mas o que que acontece se um Otsutsuki faz esse mesmo processo dez vezes? Cem vezes? Mil vezes? E se o cara faz isso durante milênios? Esse Otsutsuki se torna um deus. Shibai Otsutsuki foi um Otsutsuki que fez isso aí. Comeu fruta de chakra pra caramba durante milênios. E hoje é considerada uma entidade master pica das galáxias. Tipo o Zenon. Pra você ter noção. Antes a lenda que a gente conhecia era o Hagoromo. É o Sábado dos Seis Caminhos. Mas mesmo esse cara, tipo, não é nada perto desse Shibai. E eu ainda não cheguei na parte mais absurda. Que que é isso? O Shibai não tá mais entre nós. Ah, então quer dizer que ele morreu, Peter? Não, não é bem assim. De acordo com o amado e confirmado pelo Momoshiki, o Shibai é um ser que não tá mais nessa dimensão. Bom, não nessa. Do desenho, né? Do anime, desculpa. E eu não tô falando de dimensão física. Tipo as diferentes dimensões da Kaguya ou Kamui. Eu tô falando das dimensões da teoria das cordas. Olha como é que a gente tá se aprofundando. Eu falo pra você que Ernesto também é, como é que é? Telecurso, segundo grau, não é? O Shibai alcançou um nível tão absurdo de poder que ele pôde descartar o próprio corpo. Simplesmente porque ele não precisava mais do corpo. Ele saiu do corpo, tipo, tchau. Isso significa que ele alcançou um nível além das quatro dimensões da fisicalidade. Ele literalmente transcedeu e é um ser que, tipo, não tá amarrado às noções de tempo e espaço. É realmente, tá fora da nossa compreensão. Eu vou ter que até trazer um vídeo só pra explicar isso. Porque é uma coisa muito complexa. É difícil de entender, é difícil de explicar. Os poderes do Shibai eram absurdos. Eu tô ligado. Não apareceu nada com ninjuts ou ta injuts. Esquece isso, tá? É tipo Deus, Deus mesmo, né, velho? Assim, né, Pai de Jesus e tal. Não tem uma forma física, né, velho? Ele é um... Enfim... É... Não sei explicar, né? Mas vocês estão ligados. É tipo isso aí, né? Pensando. Eles pareciam mais com milagres divinos. Os poderes de Ada e Daemon. Nesse capítulo, a gente também teve a explicação sobre a origem dos poderes desses dois casca-grossa apelões aí. Porque os poderes desses dois são coisas que a gente sempre quis saber. Posso ter falado medo quando falei Pai de Jesus. É, enfim, vocês entenderam, vai. Poderes assim, mas agora a gente sabe o motivo. Ada e Daemon eram humanos normais que tiveram os restos mortais do Shibai implantados nos corpos deles. Olha isso. Isso explica por que eles são tão absurdos e explica por que eles são mais poderosos até do que o de game. E esses poderes que a Ada tem e o Daemon tem são poderes que o próprio Shibai tinha. Ou seja, porra, o maluco era absurdo demais. Todas essas técnicas que vieram desse deus são conhecidas como Shinjutsu. Técnicas divinas e muitas outras habilidades que a gente conhece também na obra podem, na verdade, ter origem aí também. Como, por exemplo, as técnicas do Rinnegan. As marcas de garra do Cold também são Shinjutsu. O que quer dizer que ele também tem o DNA do Shibai. Então isso explica o poder de encantamento da Ada, né? Bom, a mentira de Amado. Apesar do Amado parecer estar cooperando, ele ainda está escondendo o jogo e está mentindo na cara dura. O Amado disse que os poderes de atração e de onisciência da Ada são poderes de Shinjutsu. Mas o Momoshiki foi lá e contou para o Boruto que ele estava mentindo quanto ao poder de atração. Olha isso. Então, meias verdade, né? Isso significa que o Seningan, a habilidade de ver tudo, é realmente um poder que veio do Shibai. Mas o encantamento dela não é. Esse poder tem uma outra origem que o Amado, por algum motivo, está escondendo. Boruto e Momoshiki. Mas por que o Momo resolveu ajudar o Boruto contando essa verdade, né? Bom, uma coisa que eu falei que ia acontecer há muito tempo, finalmente começou a rolar. A mente do Boruto e do Momo está se tornando uma só. O Boruto é 100% feito de DNA do Momoshiki. Então eles são uma só entidade. Uma hora ou outra a mente desses dois ia começar a se misturar. Tipo, uma teria que influenciar a outra, entende? Mas além de fazer a Boi falar sobre a mentira do Amado, Momoshiki também meteu um apavoro lá. Ele mostrou para o Boruto um trecho do futuro dele. Galera, não parece que vai dar bom para ele, não. Bom, nessa visão, parece que vários ninjas estão perseguindo alguém. A gente vê o time do Shikadae com ele, dizendo, pô, isso aí não é algo que os amigos fazem. Daí a gente vê a Sarda e o Mitsuki encontrando alguém. Detalhe para o Mitsuki que está com o modo Senin ativado, né? Coisa que só tinha acontecido no anime até então. No último quadro, a gente vê o Kawaki com sangue no rosto. Ele parece ter atacado alguém. Levando em conta que isso é uma visão de ponto de vista do Boruto. E considerando a posição que o Kawaki está, parecendo também que olhando o Boruto de cima, parece que o Boruto está no chão depois de um ataque do Kawaki. O que chucaria o sangue no rosto. Lembrando que nenhum dos amigos do Boruto sabe que o Kawaki quase matou ele quando ele foi possuído pelo Momoshiki. Essa situação aqui parece muito parecida, né? Parece que o Kawaki percebeu que o Momoshiki ainda estava vivo no Boruto e atacou ele. Daí as pessoas da vila ficaram contra ele. Esse seria o meu chute agora, tipo, tentando adivinhar. Mas depois a gente até pensa em mais teorias sobre isso. Galera, esse foi o capítulo mais importante do Boruto. Pô, muito bom, cara. Em muito tempo. Teve muita informação que eu vou ter que deixar até para outros vídeos. Não dá. Mas eu tentei trazer para vocês uma análise bem completa. Mas para eu trazer mais vídeos desse assunto para vocês, eu vou ter que contar com o teu like, com o teu comentário e com o teu compartilhamento. E me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo patamar de poder em Boruto. Comentem. Mas não sai sem a sua descrição. Isso é importante, principalmente nesse vídeo, para saber que é um termômetro para saber que eu tenho que trazer mais vídeos explicando mais coisas sobre esse episódio, sobre o futuro de toda a franquia de Naruto. Então comenta, se inscreve e ativa o sininho para você não perder quando eu lançar. Valeu, galera. Fui! Show, show. Valeu, Peter. Vídeozão brabo. Lembrando, rapaziada, a link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do E-Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí para a gente. Fechou, rapaziada? Cara, sensacional. Curti demais o vídeo, tá? E te dizer que, cara, Boruto é muito mais grandioso do que eu pensei. Assim, tem... No sentido de que, cara, tem muita coisa, velho. Tem cientista maluco agora também, mano. Caralho. Cada react de Boruto é uma surpresa diferente, mano. E, tipo, a questão do cientista faz muito sentido. Eu achei bem da hora porque... Cara, é o Orochimaru que deu certo, cara. Porque o Orochimaru tentava fazer várias juros e sempre ficava... Assim, ele tentava fazer algumas coisas que ficavam incompletas, sabe? Parece que esse cara, é... Ele consegue mexer com o DNA humano e... Fazer dar certo, tá ligado? O cara é um gênio. Cara, muito foda. Muito foda mesmo. Caralho, velho. Pô, muito bom. E sobre o Deus ali, eu acho que eu entendi. Entendi a sacada que o Peter queria dizer sobre o Deus ali, né, mano? É tipo o Deus que... Nós, assim, católicos acreditamos, tá ligado? O Deus, o Deus, assim... Ele não tem um corpo físico, né? É uma essência, sabe? Assim... Acho que é nessa pegada. Cara, e sobre o... O que eu achei de... Esse cara lá de poder, mano? Não sei, cara. Só quero saber o que... Nossa, eu sei que esses seres... Se eles quisessem, eles poderiam instalar o dedo e acabar com o universo inteiro de Naruto, tá ligado? Mas... Não pode. É um show, né? Eles têm que ir por partes, de pouco a pouco, né? Tem todo aquele negócio. Mas... Esses seres, eles poderiam acabar num piscar de olhos com tudo que tá acontecendo, tá ligado? Bom, tem a questão da Eide, dos bichos. Cara, isso aí eu vou ter que assistir Boruto, mano. Eu tô ficando muito hypado pra assistir Boruto por causa desse monte de coisa que tá acontecendo. E a teoria ali sobre o barco, ele foi trocando peça por peça. É bem interessante. Sobre o barco, eu acho que é o mesmo barco, vai. Trocou a peça, estragou, fazer o quê? Vai jogar fora, né? Ah, estragou, não dá pra trocar a peça. Trocou a peça, então não é o mesmo barco. Pô, não acho nada a ver. Acho que com o ser humano... Eu acho que faz sentido, mas eu acho que é muito mais psicologicamente. Porque se pegar uma pessoa idêntica a mim, me copiar, uma cópia, bota na Xerox ali e faz uma cópia. E... Enfim. Nós dois temos praticamente a mesma alma, a mesma essência, o mesmo tudo, tá ligado? Mas por psicologicamente a pessoa já tá acostumada com o meu eu... Com o eu de ser, ela vai estranhar o outro, tá ligado? Assim, não sei se vocês estão tentando entender o que eu quero dizer. Sabe? Enfim, é sobre clonar certos personagens, eu não curto muito não, mas... Porra, mas... Caralho, faz sentido, sabe? Faz sentido. Agora, lembrando de tudo que o Orochimaru fez em Naruto e tal... Cara, é o Orochimaru que deu certo, mas esse cientista aí... Muito bom. Rapaziada, é isso. Conhecemos um pouco mais sobre o universo de Boruto, assim, né, velho? Por um capítulo 75. Gostei demais, achei bem legal, tá? Tudo que aconteceu no Boruto. Sei que a gente tá mais pra frente já atualmente. Deve estar o quê? Noventa e poucos? Ou cento e poucos? Não sei. Cara, muito bom. Eu vou ficando por aqui, rapaziadinha. Espero que tenham curtido. Comentem o que vocês acharam. Descorram aí sobre o que vocês quiserem. Tô aqui à disposição pra responder todos vocês. Um abração. Tamo junto. Fim com Deus. E eu fui. Tchau, tchau.